Revolta com a bandinha Assump! 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 E eu vou gay E eu vou gay E eu vou gay Aí morrui a mazucataria Hei! Hei! Aí Açambra, 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 açambra Bnei cosi ave, ne cosi ave Bnei cosi ave, ne cosi ave Ayo! Adina aqui Aba sita Abainia varia Abainia varia varia Abainia vararia Abán je savante, abán moache dev tek Abán je savante, abán moachen te Abán é sleepy de packaged Abán je savante, abán moache dev tek Abán moancial devóc Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.